A audiência será virtual e o advogado de defesa do médico Nicodemo Júnior, Stanislau Moraes, de 41 anos, disse que vai pedir, então, nessa audiência de custódia, a revogação da prisão preventiva. O médico está preso, ele continua preso até o momento, já que a audiência de custódia deverá começar daqui a pouco. Ele está em uma cela especial na cadeia de Anápolis. Como você disse, 50 mulheres já disseram ter sido vítimas desse médico. 41 mulheres foram ouvidas pela delegada Isabela Joy, da DEAN, aqui de Anápolis. Inclusive, ele teria abusado sexualmente de uma menina de 12 anos na época, que agora está com 20, e relatou horrores. Essas mulheres, muitas delas, estão psicologicamente abaladas, precisam de acompanhamento. Outras estão entrando na justiça pedindo também indenização moral. A defesa alega que o exercício dele, a especialidade, que é ginecologia, é uma linha muito tênue. E a defesa alegou também que os procedimentos que o médico fazia com as vítimas não extrapolava e não caracterizava crime sexual. A delegada, que acompanha, investiga e ouve as vítimas, diz que é totalmente em desacordo com a linha médica. Inclusive, o Cremego, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, vai acompanhar esse caso e apurar também a conduta profissional desse médico. Portanto, daqui a pouco deverá acontecer essa audiência virtual para saber se o médico deverá ser solto ou se o juiz vai manter a prisão preventiva dele. E a delegada continua querendo saber se ele fez mais vítimas. Vítimas de Goiás, por exemplo, também do Pará, Paraná e Distrito Federal.